Olá, tudo bem? Inscreva aí e deixe seu like. Hoje eu vou falar o que você ganha depois que passar dos mil inscritos. Então, tá inscrito? Se você deixou o like no canal, então bora ver agora e tamo junto e é nóis. E já clica aqui no like e se inscreva pra não perder nenhum vídeo. E eu vou falar umas coisas que eu tô ganhando, inclusive eu ganhei duas coisas do YouTube, mas não foi prêmio assim. Então, vamos lá. O que você ganha depois que você alcançar os mil inscritos? Primeira coisa, parece que o YouTube manda um e-mail pra você falando que você atingiu a meta de mil inscritos. Aí, no começo foi isso aí. Depois passou uma semana pra mim, aí falou assim também. Aí, ontem, ontem ele mandou uma opção que tem de eu colocar foto no meu YouTube, colocar foto, escrever alguma coisa. E também ele me deu a opção de eu alternar a miniatura, que isso não tinha. Isso não tinha, só tinha os canais monetizados. E ele me deu essa opção de fazer isso também. Então, deixa seu like aí no canal. E é isso que a pessoa ganha depois que o canal não tiver monetizado, mas sim o YouTube tiver ajeitando o canal pra você crescer. E eu cheguei, eu tô com mil e- mil duzentos e oitenta inscritos, tamo chegando a mil e trezentos. Então, deixa seu like aí e se inscreve. É isso aí que a pessoa ganha depois que... Que o canal já passou de mil inscritos, você vai ganhando isso. Aí, porque muitas pessoas perguntaram aí o que ganha depois que você passa dos mil inscritos. Mas eu ganhei ontem essas duas coisas e o e-mail você ganha depois que você passa dos mil inscritos, tamo junto. Espero que você tenha ajudado alguém. Se inscreva aí no canal e deixa o like. Amanhã parece que amanhã vai ter vídeo de manhã, mas vai ter vídeo todo dia, porque eu vou de noite lá pra capoeira. Aí, fica meio complicado, mas tamo junto aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Aí, muitas pessoas ficam pensando, nossa, que problema. Não, você não vai ganhar dinheiro. Só quando tiver monetizado seu canal. Agora, você vai receber essas coisas aí que eu disse. Que é a câmerazinha com um nome mais, que vai ter mais opções. E no YouTube Studio vai ter a opção de editar miniatura. Que chegou ontem pra mim. E eu tô muito feliz que vai dar. Muito obrigado ao YouTube que vai dar agora pra editar meus vídeos de boa. Colocar as coisas de boa. Então, tamo junto aí de boa. É isso aí. Deixa seu like, se é novo no canal. Não se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Eu vou ir aí, enfim, eu vou falar sobre isso mesmo. Que não as pessoas tinham dúvida, mas tamo junto aí.